Olá, minhas amores e meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus. Então, eu esperei o melhor momento de passar um barulho que está tendo aqui na minha rua. É que tem umas pessoas trabalhando ali, faz barulho mesmo, mas aí eu vi que não ia passar agora, resolvi fazer esse vídeo agora mesmo. Enquanto isso, vou mostrando para vocês aqui um pouco das minhas flores, né? Eu estou aqui no meu apendre, eu vou mostrando aqui. Essa aqui chama-se trevo, trevinho, essa flor é comestiva, tá? Ela serve para incrementar as saladas, né? É comestiva. Aqui, minhas onze horas aqui, né? Algumas das que as formigas não comeram, né? Essa aqui é uma begônia que eu tenho aqui, que eu tenho aqui no meu apendre. Então, minha gente, vou mostrar. Isso aqui, alguns mimos, eu fui ali no salão da Valveira, tá? Ela me deu esse mimo aqui. Além disso, eu ganhei do meu marido abraço, né? Pelo Dia Internacional da Mulher. Eu recebi uma mensagem aqui, eu recebi ler para vocês. Boa tarde a todos nós, protagonistas de nossas histórias e vitórias, que tenhamos a ousadia de sermos o que somos. Não se calar quando a fala for necessária. Não omitir quando temos que decidir nos posicionar. Não nos dividir quando devemos nos unir. Não nos apedrejar quando devemos nos apoiar. Não nos enfraquecer quando devemos nos fortalecer. Temos muito o que vencer, construir e desconstruir. Juntas podemos fazer o melhor, o que já fazemos. Parabéns para nós, que ousamos nos unir na caminhada de muitas lutas. E então, minha gente, nós mulheres precisamos ser mais unidas, nos apoiar para nos fortalecer. Eu aproveito para homenagear todas nós mulheres, né? A minha mãe, Maria, que foi uma guerreira, e a minha filha, Dominique. Eu aproveito para homenagear também uma menina que conheci hoje através do YouTube chamada Camille Mota. Quem quiser conhecer mais da Camille Mota, vai no canal dela e procure saber o que é essa menina que, além de caridosa, ela também é trabalhadeira, trabalhadora. Ela tem por volta de uns 10 anos de idade. Talvez ela tenha até menos, mas já é uma grande mulher menina. Como é que eu posso falar? Achei melhor a definição dela em seguida. Uma grande menina mulher, uma grande mulher menina. Então, é assim, minha gente. Para todos nós, mulheres lutadoras, que nós possamos fazer a diferença. Eu posso dizer que a minha mãe fez a diferença nesse mundo enquanto ela viveu. Que ela faleceu agora, dia 16 de novembro, o último. Foi uma grande mulher guerreira também. E a minha filha Dominique, eu tenho certeza que eu espero em Deus, tenho fé em Deus, que ainda vou ter muito orgulho dela. Que ela vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença onde quer que ela esteja. A Camille, mesmo sendo uma menina muito nova, ela é uma pessoa que faz a diferença onde quer que ela esteja. Eu, minha gente, posso dizer com orgulho que mesmo pouco que eu faço, eu reconheço que eu faço pouco, mas eu faço a diferença onde eu, nesse tempo que eu vivo, eu fiz a diferença. Pouca, mas fiz. Poderia ter feito mais. Mas eu posso dizer que muitas coisas eu ajudei a realizar, não sozinha, mas com a ajuda de Deus e das outras mulheres, das outras pessoas que convivem comigo. Eu tenho orgulho, por exemplo, de dizer que na política eu faço parte do grupo de mulheres, da equipe, grupo, ou a classe das mulheres que elegeram a primeira mulher presidente do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Eva, eu moro na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. e quero que o Senhor Deus abençoe todas vocês, todas nós, mulheres, com seus familiares. O Senhor possa estar dando força desde aquelas mulheres que estejam, nesse momento de pandemia, passando por necessidade. E o meu maior desejo, nesse momento, é que haja vacina para todas nós, mulheres, para todas as pessoas que estejam precisando. quer dizer, o Brasil inteiro está precisando da presença dessas vacinas, né? E que o Senhor possa dar paz para todas nós. Que o Senhor possa nos trazer alegria. Que o Senhor possa abençoar todas nós. Que todas as minhas amigas aqui do YouTube, de todas as redes sociais, minhas vizinhas, as mulheres da minha família, as mulheres da minha convivência ou não, as mulheres do mundo inteiro, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. É o Dia Internacional da Mulher e todas nós possamos ter motivos para nos alegrar. Deus abençoe todos nós. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Se não gostou, não esqueçam do seu joinha no meu cantinho. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo! 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 Beijo!